Pra deixar a sua mensagem, candidato a vereador e atual vereador, número 40, 111, Netinho Fragoso! Alô, vingos d'água! Alô, vingos d'água! Alô, vingos d'água! Junto dele, o nosso grupo, você não me deixa mentir aqui, buscamos e foi um dos governos que mais trabalhou no nosso município. Você, junto com o tio Aldinho, sou suspeito a falar um ídolo Uma pessoa que admiro Um tio, um segundo pai, um irmão Junto com o vadico, meu primo, meu amigo, meu irmão Uma pessoa humilde, uma pessoa do povo Nós somos um grupo Nós somos um exemplo de grupo Não precisamos delegar a imagem de ninguém O nosso grupo trabalhou Eu fui abordado essa semana e me disseram Que o atual governo não trabalhou porque o governo federal não mandou verba Isso é falta de vergonha na cara Isso é falta de vergonha na cara Não tem ninguém bobo aqui mais não A verba veio A verba veio e veio com muita verba, tá? É a má administração, gente Isso se chama má administração Um grupo que não sabe administrar Exemplo disso, tá? O nosso município todo jogado às traças Isso é um absurdo Eu com um pingo da aguência de coração Eu nasci aqui Desde quando eu nasci Eu moro aqui E não pretendo sair daqui não E fico triste Fico triste como um pingo da aguência de coração Vem a minha cidade assim Mas eu tenho certeza, gente Eu tenho certeza que no coração aqui de cada um de vocês Tá a vontade de mudança E nós vamos mudar, Arthur Você pode ter certeza, Arthur Essa aqui, Arthur Essa aqui é o resultado de dois jogadores Tá? Mas pode ter certeza Você não faz promessa não Você trabalha Você mostrou isso agora por nós na casa Tá? O nosso grupo, gente O nosso grupo trabalha Nós não percebemos ninguém, não Nós trabalhamos Nós amamos pingo da água Tá? Nós amamos pingo da água Eu fui vereador Eu sou vereador Tivemos um prefeito de oposição Lutamos pelo bem de pingo da água Muitas das vezes O nosso atual prefeito Não quis o bem de pingo da água Desvalorizou os nossos servidores públicos Isso é um absurdo Pessoas que lutam Por uma boa administração Em pingo da água Ele desvalorizou E valorizou Sabe quem? Quem tá de fora O grupo dele Desvalorizou De quem não é Residente em pingo da água Lembre-se disso, gente Que o atual grupo Da pré-candidata Prefeito É o mesmo grupo Que há quatro anos atrás Teve aqui Teve aqui Prometeu coisas absurdas O atual candidato A vice-prefeito Foi aquele mesmo Que prometeu Dois terrenos Que ninguém sabe Eu não sei Eu não sei E vocês também Têm certeza Que não sabem Onde é que tá Né? Então viemos aqui Com toda humildade Pedir Encarecidamente A cada um de vocês O apoio Pro nosso prefeito Arthur Eu tenho fé em Deus Arthur Deus é justo Você tá eleito Eu tenho fé em Deus Que você tá eleito E é o nosso grupo Nós precisamos Formar Uma Câmara Que trabalha Que sabe trabalhar E trabalha junto Com o nosso prefeito Tá? Temos aqui Excelentes candidatos Aveliadores Não tiramos As qualidades De nenhum deles Mas venho até vocês Pedir O apoio A mim Netinho Fragoso No dia 2 de outubro 4011 E prefeito Gente Prefeito Arthur Muito obrigado A cada um de vocês Bacana demais Tira o pé